A EGOCAST A EGOCAST Konnichiwa! Olá! Olá! Voltamos com os nossos lançamentos de doramas do mês de janeiro de 2019 Isso mesmo E um dorama previsto para o mês de janeiro é Babel Chan Woo é um promotor que um dia ele conhece a atriz Han Chuan Que se apaixona por ela Mas ele não sabia que a atriz era casada E um assassinato causará uma reviravolta na vida dos dois O dorama passará na CSTV ainda sem data, mas previsto para o mês de janeiro A sua classificação é para maiores de 19 anos O próximo dorama se chama O Rei Dragão Protege Chin Chang Yi tem um dom, digamos que especial Sua visão permite identificar várias cores E ela acaba conhecendo Mapum Do Que é um excelente pianista, porém é criticado pela sua falta de sensibilidade Os dois acabam tendo um sentimento mais que especial O dorama passará na NBC em janeiro, mas sem data prevista Passará de segunda a sexta-feira, às 19h15 O dorama é baseado em uma lenda folclórica coreana E o próximo dorama é A Luz dos Seus Olhos Kim Hai Cha é jovem e quer se tornar uma grande locutora Porém, do nada, ela se torna uma mulher de 70 anos Ela acaba descobrindo que tem uma habilidade de manipular o tempo Em meio a essa descoberta, ela acaba conhecendo Yi Chun Ha Que trabalha duro para se tornar um grande repórter O dorama não tem data prevista, mas passará em janeiro de 2019 Na emissora JTBC Kibo Min trabalha como âncora no telejornal No dorama A Primavera Está Chegando Ela é bem egoísta Do outro lado dessa história, Yi Bon era uma grande atriz Mas depois de se casar, decidiu ser uma dona de casa De forma misteriosa, as duas vão acabar trocando seus corpos O dorama passará na NBC em janeiro, às quartas e quintas-feiras, às 22h E o próximo dorama é Alcance da Sinceridade Oi, o senhor é uma atriz muito bonita No entanto, ela é, digamos, péssima em sua atuação Um dia, ela fica sabendo que existe um papel importante em um novo dorama Em que a principal é uma secretária Para pegar a experiência, ela acaba trabalhando como secretária Em um escritório do advogado Que é arrogante e tem um coração frio O dorama é baseado em um romance da web e será lançado de uma forma de dorama Pela TVN, às quartas e quintas-feiras, às 21h E se você está gostando do nosso vídeo, pedimos o seu like e que você se inscreva em nosso canal Ativando o sininho para você receber todas as novidades e curiosidades do mundo dos doramas Em Bestique, um dos sonhos de Park Chung-ho é ter um restaurante de frango E Sioboá quer ser uma escritura de habitões Ela mora em uma casa de banho, porém ela vive isolada do mundo Como esses dois universos se encontrarão? Esse dorama delicioso estreia no dia 2 de janeiro E passará às quartas e quintas, às 23h, pela Dramax Em Esposa Canhota, I Soho e O Sanha se casaram muito felizes e apaixonados Durante a viagem de lua de mel, sofrem um acidente I Soho perde a memória e O Sanha tenta achar seu marido, acreditando que não foi um acidente O dorama passará no dia 2 de janeiro, de segunda a sexta-feira, às 7h50, pela KBS 2 I Like a Dog, I Like a Bagger, Beautiful Um proprietário de pensão sem nada para viver Outro cliente de uma pensão que quer morrer E uma linda mulher misteriosa O dorama passará no dia 5 de janeiro, aos sábados, às 24h, pela TVN A Coração do Palhaço Para evitar o assassinato do rei, um palhaço chamado Hansun É levado ao palácio para trocar de lugar Ou se parecer idêntico ao rei O dorama passará no dia 7 de janeiro, às segundas e terças, às 21h30, pela TVN O dorama é um remake de um filme de 2012 e a primeira leitura do roteiro foi lá em outubro Que comece a dramatização I Soho costumava ser uma diretora de filmes popular Mas hoje em dia ela está flopada Ela está procurando um novo escritor para o seu novo filme O dorama passará no dia 19 de janeiro, aos sábados, às 24h, pela TVN E se você gostou, pedimos mais uma vez que você se inscreva no nosso canal E aproveite todos os nossos vídeos Deixe seu like, comente, dando suas dicas e sugestões para o nosso canal Além de me seguir nas outras redes sociais com o nome Aigo Dorama Então é isso Dorameiros, até a próxima Tchau Tchau